o pessoal vamos de Chile a CHZ agora 27 de maio 13 e 47 aqui na Espanha pessoal atire numa pressão compradora impressionante o papel ele já fez transpassar as três linhas do canal de Keltner de baixo para cima contra a nuvem de shimoku aqui já deu outro sinal de compra aqui nesse meu indicador pessoal o papel ele insiste em transitar somente pela banda superior do canal de Keltner e às vezes por cima do canal é denotando uma incrível pressão compradora ele abriu a segunda condulação de caráter compradora aqui no squeeze sem sequer dar chance para abertura de uma de um espasmo vendedor sequer o Mac de reflete essa realidade também com abertura de dupla ondulação de caráter comprador com um respiro Zinho ínfimo dos vendedores que perderam o controle do papel para as forças de compra já de forma bem sedimentada ou a linha exponencial curta a linha Mac de a exponencial lenta linha de sinal ambas se fixando aqui no entre o quarto e o quinto quadrante da banda superior da métrica o que denota a incrível retomada de controle do papel pelas forças de compra a linha superior da nuvem de shimoku já e agressivamente apontando para cima pessoal lembrem que eu tinha desenhado aquela da minha canaleta virtual de alta e percebam que esse é o ângulo de agressividade com que a tire vai subindo agora que ela tá concluindo esse trânsito por cima do setor vermelho da nuvem de shimoku o papel fica um pouquinho pesado tá formando uma uma figura triangular que muito provavelmente vai explodir para cima tá formando uma cunha que vai explodir para cima e encontrar a próxima resistência em 0.35 que é a hora que é onde está a nossa laje particular a mm200 pessoal atire numa franca força compradora percebam que o tricks já tá no quarto quadrante da banda superior da métrica agressivamente apontado para cima então pessoal atire confirmando viés autista em todos os indicadores percebam a leveza e aí o balé com que as três linhas do canal de keltner cruzaram de baixo para cima nuvem de shimoku né tá até bonito de ver o gráfico então pessoal atire agora enfrenta como próxima resistência 0.35 que é é onde está a média móvel de 200 períodos se romper e vai romper deve ter alguma dificuldade Zinha porque a mm200 é uma laje vai buscar esse topo aqui mais recente em 0.45 se romper 0.45 vai buscar o all time high dela em 0.55 tá pessoal fica essa análise da Chile ainda teria que romper esse 0.51 aqui que fez um topo interessante 51 52 tá pessoal fica essa análise da Chile que tá buscando o rompimento de baixo para cima da média móvel de 200 períodos daqui a pouco eu volto com alguma grande oportunidade no mundo cripto que se abriu em razão dessa queda brutal da btc que agora tá se recuperando rumo a ver o seu topo mensal e anual e quem quiser sugerir análise algum ativo é só colocar as mensagens abaixo